Toque Final é uma loja linda, muito bem montada, com material de primeira linha, nacionais, importados. Amélia, você está mantendo o que você fez na semana passada. Estamos mantendo as ofertas na semana passada. Porque fez um tremendo sucesso, muita gente veio e estão trocando piso, sabe por quê? Dá uma olhada nesse laminado alemão, esse material é show. Material de altíssima categoria, alto tráfego, laminado, 10 anos de garantia do fabricante, 5 anos de garantia na nossa colocação, 6 parcelas de 6,30 m². Já colocado é um material maravilhoso e tem um preço muito especial também no carpete de madeira, que você também está mantendo o preço na semana passada. Mesmo o valor da semana passada, 6,398 m² colocado. E olha, sabe por que eles fazem sucesso? Porque tem esse preço bacana no carpete de madeira, no laminado alemão, material importado, o lambri e o piso acompanhando o mesmo padrão, esse material também é maravilhoso, né, amiga? É maravilhoso, tá? Realmente aquele toque final na sua obra. Olha, os decoradores devem ficar malucos, né? Dá uma olhada, ficam tudo doidos, porque tem muita opção, olha, papéis de parede, mais de 15 álbuns, várias marcas nacionais e importados. Tem as persianas horizontais e verticais. Persianas horizontais e verticais, pares fabricantes, molduras de teto. Moldurinha, aquela de polistireno, aquela de poliuretano, não é isso? E tem também uma ponta de estoque de várias marcas, inclusive aquele material que saiu de linha, você encontra aqui, quer dar aquele espaço pequenininho, né? Um complemento da sua obra. Nota 10. Tudo isso você encontra aqui na toque final que te atende, inclusive, olha, cheque pré-datado, um super desconto no pagamento à vista. Super desconto, desconto shop tour no pagamento à vista. Viu só? Tudo isso pra você vir aqui de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, domingo, inclusive esse feriadão, das 10h às 16h, Rua Rosa e Silva, 147, telefone pra gente? 36677038. Toque final, na verdade, é um toque de classe, trouxe a decoração.